5 de setembro, Santa Tereza de Calcutá Madre Tereza nasceu em 26 de agosto de 1910, em Escopeje, na Macedônia do Norte. Recebeu o nome de Inês. Quando o pai, Nicolá, morreu repentinamente, a família passou por um momento de grandes dificuldades econômicas. A mãe, Drani, foi boa em criar Inês e seus quatro irmãos com firmeza e amor, orientando sua formação religiosa. Inês também encontrou apoio na vivacidade da paróquia do Sagrado Coração, dirigida pelos jesuítas, na qual esteve ativamente envolvida. Aos 18 anos de idade, com vontade de ser missionária, deixou a casa e os pais rumo à Irlanda, onde foi recebida com o nome de Irmã Maria Tereza, no Instituto das Irmãs de Loreto. Poucos meses depois, foi enviada para a Índia, para Calcutá, onde completou a formação para a vida religiosa, fazendo primeiro os votos temporários, depois os perpétuos, e entrando nas atividades do Instituto até se tornar, em 1944, diretora de uma escola. Ela passou os primeiros vinte anos da sua vida religiosa assim, sem sobressaltos, ensinando as meninas, desenvolvendo também uma forte espiritualidade própria, que tinha como força a oração e o amor pelas irmãs e as alunas. Mas ela também estava atenta ao que estava acontecendo ao seu redor, e não foi muito agradável, na verdade, foi bastante perturbador. Entretanto, o Senhor, com iluminações interiores, preparava para aquela que seria a sua extraordinária aventura. No centro das revelações estava precisamente o que preocupava Madre Tereza, a absoluta indiferença do povo para com os pobres, que definhavam em grande número nas favelas e nas ruas da cidade. Durante uma viagem de trem, em 1946, ela pareceu ouvir com mais clareza a voz de Jesus, que a convidava a abandonar tudo para se colocar ao serviço daquelas pobres pessoas. Madre Tereza aceitou o convite e marcou aquele episódio que mudaria a sua vida como o dia da decisão. Demorou algum tempo para obter a permissão para deixar as irmãs de Loreto, mas finalmente, em 1948, ela estava livre para seguir sua vocação e entrar no mundo dos pobres. Ela vestiu o sari, a túnica branca das mulheres indianas, com listras azuis na bainha e no véu, e a cruz presa ao ombro. Com um vestido novo, que também marcou a mudança em sua vida, ela foi para Patna, para as irmãs, médicos e missionárias, para fazer um breve curso de enfermagem. Retornando a Calcutá, instalou-se temporariamente nas irmãzinhas dos pobres. Em 21 de dezembro de 1948, foi pela primeira vez à periferia. Ela também encontrou uma mulher moribunda deitada na calçada. Ela estava tão fraca que ratos e formigas roíam seu corpo. Ela estava lá há dias esperando a morte, mas ninguém a resgatou. Madre Teresa apanhou-a e levou-a para o hospital próximo, onde lhe disseram que estava demasiado doente e demasiado pobre para ser tratada. A cidade de Calcutá estava cheia de pessoas assim, pobres e miseráveis nas ruas. Teresa entendeu que não podia ficar mais parada olhando. tinha que fazer alguma coisa. Ela pediu e foi concedida para ocupar parte de um antigo templo hindu, que se tornara um covil de mendigos e criminosos de todos os tipos. E este lugar, Madre Teresa irá transformá-la na primeira casa dos morimbundos. Assim, os pobres e miseráveis tornaram-se a terra de missão de Madre Teresa. E no decorrer do tempo, outras mulheres decidiram seguir Madre Teresa. e juntas deram a vida à Congregação das Missionárias da Caridade, que em 7 de outubro de 1950 foi oficialmente reconhecida na Arquidiocese de Calcutá e em fevereiro de 1965 passou a ter direito pontifício. No início da década de 1960 começou a imigração das Missionárias da Caridade para as outras regiões da Índia. Posteriormente, encorajadas especialmente por Paulo VI, abriram uma casa na Venezuela. Conseguiram-se numerosas outras fundações em todas as partes do mundo, onde quer que houvesse pobres abandonados, aos quais pudessem ser levadas a ajuda e o conforto da solidariedade fraterna e a certeza de que Deus os amava. Na década de 1980, depois da queda das várias cortinas de ferro, Madre Teresa abriu também casas missionárias em países comunistas, incluindo a ex-União Soviética, a Albânia e Cuba. Foi a primeira a colocar freiras em hospitais soviéticos após a explosão de Chernobyl e foi a primeira a pisar na Albânia, quando o país ainda estava sob o regime comunista. Até no Vaticano, na casa do Papa, ela abriu um refeitório. Madre Teresa uniu-se à primeira congregação com outras instituições, como as dos irmãos missionários da caridade, as irmãs e irmãos contemplativos, os padres missionários da caridade e grupos de colaboradores leigos. Tudo para melhor responder às necessidades dos pobres. Muito empenho em uma proliferação de iniciativas não poderiam passar despercebidos. As imagens destas pequenas mulheres que, com o tempo, se tornaram cada vez mais curvadas, envolta em branco saudável, curvada para confortar o moribundo ou para curar feridas infectadas, para acariciar crianças dilaceradas pelo abandono e pela indiferença, correram o mundo, despertando a admiração de tantas pessoas que passaram a se interessar por suas obras e por sua vida, Ao ouvir suas mensagens, todos se curvavam à sua sinceridade e à sua simplicidade. A admiração também se traduziu em prêmios importantes, como o prêmio indiano Padmashiri, concedido a ela em 1962, e o Prêmio Nobel da Paz, concedido a ela em 1979, recebeu reconhecimento e atenção para a glória de Deus e o nome dos pobres. Nos seus últimos anos, apesar dos graves problemas de saúde, ela continuou a liderar a sua congregação e a responder às necessidades dos pobres e da igreja. Ela morreu em Calcutá, em 5 de setembro de 1997. O mundo inteiro, que acompanhou sua morte lenta, lamentou-a, enquanto o governo indiano a homenageou com um funeral de estado. Sepultada na casa mãe das missionárias da caridade, o seu túmulo logo foi local de peregrinação e oração. E em 20 de dezembro de 2002, o Papa João Paulo II aprovou os decretos sobre suas virtudes eróticas e milagres. Foi beatificada em 19 de outubro de 2003 e canonizada pelo Papa Francisco em 4 de setembro de 2016. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Música 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 Música